E vamos então conhecer o santo deste dia 6 de maio. Conhecendo a vida dos santos, podemos nos inspirar, tomar como exemplo como eles viveram, como enfrentaram os problemas, as dificuldades, as cruzes e não abandonaram a fé. Persistiram no caminho da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma maneira, mediante as dificuldades, os problemas, não abandonemos a nossa fé. E o santo de hoje deste dia 6 de maio é Santo André Kim e companheiros mártires. Eles foram canonizados por São João Paulo II durante a sua viagem à Coreia no dia 6 de maio de 1984. E nessa ocasião, os coreanos e com eles toda a igreja, celebraram o segundo centenário da implantação do cristianismo na Coreia. No decorrer desses 200 anos, a igreja católica na Coreia foi regada pelo sangue de seus mártires. Cristãos de todas as idades e classes sociais, crianças, adultos, homens e mulheres, sacerdotes e leigos, ricos e pobres. Assim falou São João Paulo II nesta ocasião. Observai, mediante esta liturgia de canonização, os bem-aventurados mártires coreanos são inscritos no catálogo dos santos da igreja católica. Estes são verdadeiros filhos e filhas da vossa nação, juntamente com numerosos missionários vindos de outras terras. São os vossos antepassados pela descendência, língua e cultura. Ao mesmo tempo, são os vossos pais e as vossas mães na fé que eles testemunharam derramando o próprio sangue. Foi o que nos falou São João Paulo II. Vamos então rezar, pedir a intercessão destes santos, rezando Deus nosso Pai. Hoje queremos invocar o vosso nome santo. A terra inteira está cheia das vossas maravilhas. Em Cristo Jesus, todo homem, pode proclamar o vosso louvor, Senhor. Nós somos a vossa vinha e vós o agricultor. Fazei, pois, que estejamos sempre unidos a Jesus para que possamos produzir dignos frutos de justiça e de santidade. Santo André Kim e companheiros mártires, rogai por nós.